Música Esse é o limite do território entre a cidade de Gaúcha do Norte e o Parque Nacional do Xingu. Uma área gigantesca de mais de 2 milhões e 600 mil hectares, sob responsabilidade dos povos indígenas. Nós tivemos acesso a ela e você vai com a gente. Esse é um dos maiores corredores verdes do planeta. O primeiro território que foi demarcado na década de 60. A preservação é um fundamental para nós. E tanta riqueza transformou esse cenário no palco de uma série de conflitos. Cada vez mais o desmatamento avança em torno do nosso território. A ação no parque indígena deve ser rápida, pois a tendência é que o desmatamento ilegal ceda lugar para áreas de garimpo. No interior da floresta, os povos indígenas representam o escudo para impedir o avanço da devastação. Eu estou aqui para lutar para o povo. Comunidade cuicú. Mas até os guerreiros da aldeia estão com medo. Nesse momento, nós vivemos com preocupação. Não sabemos o que vai acontecer se o povo vai entrar, invadir, procurar ouro. A gente vai ficar sem fazer nada, porque a gente não vai ter poder para se defender. Isso que é nossa preocupação. Isso que é ser indígena hoje, em 2023. É dia de festa na aldeia Ipátzico e Curo, a mais populosa do Alto Xingu. 380 pessoas vivem aqui. Estamos em festa Javari, estamos homenageando as pessoas importantes, o mestre de canto dessa música. A Javari é a principal festa do ano. Em 2023, o homenageado é Agacu Cui Curo, que morreu no ano passado. Ele era mestre de cultura, dedicou os últimos anos a manter as tradições da aldeia vivas para os mais jovens. Hoje em dia, só a juventude agora, os jovens, não tem mais os aciões. E já foram embora todos. Hoje, somos jovens que estão organizando isso. Eu sou um dos que estão organizando aqui. Conforme meu pai me orientou há muito tempo, quando ele estava vivo ainda. O luto neste lugar é um sentimento celebrado e une a comunidade. Caciques, guerreiros, mulheres e crianças dançam e cantam para atrair bons espíritos. O ritual também é realizado no interior das casas. Mas essa não é a única tradição preservada. Pela fresta da oca, o olhar curioso da divina, de 12 anos. Ela está reclusa há 11 meses. A gente cresce junto, aí a mulher, a primeira menstruação, ela entra na reclusão. E o homem também. Faz um ano sem poder sair, sem poder tomar sol. E naquele tempo, tudo que elas estão, ela aprende a fazer muita coisa. A reclusão dos jovens inclui também as arranhadeiras. Todas as semanas, os adultos arranham os corpos dos mais jovens. Para que no processo, que pode demorar até 3 anos, se tornem homens fortes. Para defender os interesses da aldeia. E que fiquem prontos para o uca-uca, a luta tradicional dos povos do Xingu. Participar dos combates exige pintura especial. Essa pintura significa do cavião. E aí tem as formas, assim, que lembram do cavião, é isso? Sim. Após a preparação, o grupo sai da casa principal e começa a percorrer toda a aldeia. Esse ritual, chamado taquara, é uma forma de alegrar a todos por aqui. Também cabe aos homens proteger as músicas da extinção. E do coração da floresta, se levanta uma outra força. As mulheres têm que se unir para poder lutar junto com os homens. Essa é a política que eu estou fazendo dentro da aldeia. A liderança feminina nas aldeias ganha ainda mais relevância diante da entrada da cultura não indígena no Parque do Xingu. Que a gente tenta dialogar de forma, assim, mais crítica em relação à entrada da cultura não indígena. Ela está entrando como um furacão, né? Vou dizer assim, porque a gente, às vezes, a gente nem percebe o que está entrando do não indígena para a aldeia, né? E manter a tradição forte é também uma ferramenta para combater um inimigo invisível. A gente vive muito preconceito, né? Aquela pessoa que fala mal da gente, como nós indígenas, né? Eu falo, ah, coitado dessa pessoa. Tem que estudar mais. Porque eles falam que nós somos burros. Na verdade, eles que são burros, porque eles não sabem. A gente não pode falar mal dos outros sem conhecer a realidade. Alunos de uma escola municipal de sorriso se preparam para uma viagem de mais de 500 quilômetros. A maior parte em estrada de terra, em direção a um mundo que, até agora, só tiveram contato em sala de aula. É fazermos a interação com o que os nossos alunos estudam da história indígena, né? Vão fazer a apresentação para nós, nós vamos fazer a apresentação para eles, vai ter essa interação completa. Eu espero aprender muita coisa diferente e experimentar culturas novas. E eu estou bem ansiosa para chegar lá. Deus abençoe a viagem de vocês, tudo de bom e aproveite bastante, porque vai ser... Até eu queria ir se eu pudesse, ó. Boa viagem, tá? Beijo para todos. A aldeia Mirassol, da etnia Auiti, começou no ano passado um projeto de turismo indígena. O objetivo é receber grupos de pessoas interessadas em conhecer a cultura do povo da floresta. Eu também tive a experiência de entrar no rio com as crianças, tirei várias fotografias. As crianças sabem nadar, todas elas, desde pequenininha. Após conhecerem as danças e cantos indígenas, foi a vez dos alunos mostrarem o que sabem sobre as festas típicas dos meses de junho e julho. É uma troca de conhecimento, diversidade, experiências, que nem hoje a gente teve na sala de aulas. Eu e o professor daqui trocamos ideias, trocamos experiências. Então é um aprendizado para nossos alunos que eles vão levar para a vida inteira. Como é o caso da culinária indígena. A minha curiosidade mesmo foi da comida, que eu experimentei a tapioca aqui indígena. Que ela não tem sal, ela é só natural mesmo, diferente da que a gente compra no mercado, que a gente bota o recheio. Ela é natural, sem nada, é pura. A poucos metros da casa principal, esse grupo prepara a terra para o plantio do principal alimento da aldeia. Aqui a gente tem a Laualu fazendo o biju com o polvilho da mandioca e ali também a questão do peixe. Ali a Ipi, nesse momento, manuseia a fogueira para o peixe ser assado. É o alimento que a aldeia vai consumir. A pescaria é realizada com flechas. É responsabilidade dos homens pescar e caçar. As mulheres do Xingu colhem e processam os alimentos. Essa é a mandioca brava, extremamente venenosa se consumida in natura, porque possui um alto teor de ácido cianídrico. Mas depois de ralada e exposta ao sol por pelo menos 24 horas, ela se transforma em polvilho. Nas mãos das indígenas e com a ajuda do fogo, o polvilho vira beiju ou mingau. Como esse é o principal ingrediente da alimentação dos indígenas, o que é produzido nos primeiros meses do ano, fica armazenado nessa estrutura, montada no centro da oca para ser consumido no período de seca. E a senhora ensina isso hoje para as mais jovens? Sim, eu ensino. Estou ensinando minhas filhas a fazer. Estou ensinando com força de chegamento. Estou fazendo e elas estão aprendendo a fazer. Essa quantidade aqui, quando fica até lá no alto, ela abastece a aldeia por quanto tempo? Você quer consumir no mês de outubro, quando começa a chover, a gente começa a consumir. Consumir de cima para baixo, até acabar. A responsabilidade de alimentar os membros da aldeia inspira as mais jovens, como a Sinara, de 17 anos, que já acompanha os passos da mãe. Fazer peijô, ralamanjão, eu gosto. Você quer ser como ela? Sim. Costumes, tradições e sabores ancestrais, protegidos pelo povo do Xingu. Nas paredes, o imaginário indígena na percepção das crianças do Parque Nacional do Xingu. A prateleira, tomada por livros nos dois principais idiomas da aldeia, a língua materna e o português. Estamos em uma escola no coração da floresta. A sala de aula também se tornou um ponto central na aldeia. Daqui, um professor, também indígena, faz o que pode para manter a língua materna viva para as crianças. A nossa língua, Marta, nunca foi escrita, que nem de vocês, histórias, tem que ser tudo no livro. Nossa língua é tudo passada oralmente, vamos falar assim. Então, hoje, a gente está escrevendo a língua para não perder a língua e deixar a língua viva. Ser professor não era a primeira escolha do guerreiro Atúria Oiti. Para mim, era chato, porque eu não tinha paciência para eles em dar essas coisas. Hoje, eu ensino eles com alegria. Para mim, para benefício também. Eu aprendo as coisas com eles também, convivendo com eles. Outras coisas que eu não aprendi, eu aprendo com eles hoje. Então, isso é muito importante para mim. Uma vez, um aluno que não aprendia, tem vez, eu fui estudando, ele aprendeu, aí eu fiquei emocionado. Quando eu perguntei para ele, ele já sabia as coisas. Antes, eu não sabia nada, ele ficava perdido, ficava solento. Aí, eu fiquei emocionado, realmente, estou ensinando ele. No Alto Xingu, a maioria dos professores das 38 aldeias é indígena. Eu saí daqui da minha comunidade para a universidade, para o Rio de Janeiro, para entender melhor como funciona a nossa cultura. E hoje, já me considero professor, profissional dessa área de preservação da cultura língua. Mutuá é mestre em linguística pela UFRJ. Na maior aldeia do parque, a Ipate-Cicuicuro, ele é um dos responsáveis por mudar o jogo imposto pela entrada da cultura não indígena. Aprendeu a usar os equipamentos que ameaçam o interesse dos mais jovens pela cultura tradicional para preservá-la. Nossa arma de preservar nossa cultura hoje, a gente usa a nova tecnologia, gravador, através de audiovisual. Hoje, temos celulares que possibilita a gente gravar e guardar esse conhecimento e manter essa língua mais forte. Salvar a língua materna da extinção é o resultado de um trabalho que começou há mais de 50 anos. Não havia pontes feitas entre esses dois mundos que eu entrava em contato. Sem os cuicuro, eu não existiria como pessoa acadêmica. A italiana Bruna Franquetto é a pioneira na documentação do idioma cuicuro. Chegou na aldeia na década de 70, 15 anos após a criação da reserva pelos sertenistas Vilas Boas. Devolver aos povos indígenas a própria narrativa. Região central de Gaúcha do Norte, a 30 quilômetros do Parque Indígena do Xingu. Essa é a Capai, uma casa de passagem. O local deveria servir como um ponto de apoio aos que saem das aldeias. A gente está aqui, então tudo isso aqui pertence ao município de Gaúcha do Norte. São 38 aldeias, seis etnias diferentes, língua diferente, que vivem no Alto Xingu. Mas o que as paredes de madeira abrigam é um serviço improvisado de saúde. Não tem uma sala para idosos, não tem uma sala para gestantes, coéperas, pacientes que fizeram cirurgia. É tudo improvisado, né? Mas isso não é legal. Porque a gente está mexendo com vidas, né? E os pacientes precisam de um lugar específico para se recuperar. Em um território exuberante e gigantesco, quando o assunto é saúde pública, o sentimento é de abandono. Por que não vem aqui a equipe para fazer a vigilância? Esses povos são egoístas. Ganham seu salário e não veem o que o povo está acontecendo. Nem pisa nas aldeias, nem vem em lugar, nem vem aqui no Parque Indígena do Xingu para ver o que está acontecendo. O que é Xinguano, oito. Ainda lidando com o luto diante das mortes provocadas pela pandemia da Covid-19 nas aldeias, o cacique Mapi, da etnia Auechi, relembra o esforço para evitar o aumento do contágio entre os líderes mais velhos, os mais vulneráveis. Com essa epidemia que aconteceu, não tinha vacina, já faleceram muito. Perdemos a liderança, o poderoso era do Xingu. Eu quase que morri, quase que morreu meus filhos. Se não fosse eu gemendo, brigando com a saúde aqui, a gente não vivia, não. O Parque Indígena do Xingu tem uma área quase 60% maior do que o município de Gaúcha do Norte. Chegar às aldeias representa um enorme desafio para as equipes de saúde. Sem atendimento, os indígenas é que se deslocam até a cidade. Aqui em Gaúcha do Norte existe uma central de referência da saúde indígena. É essa casa de apoio que atende mais de 3.500 pessoas. Mas o que elas encontram ao chegar aqui é uma série de improvisos. Essa é Kamihu. Não é possível saber a idade dela, porque a anciã da etnia Kuikuro não tem documentos. Sofreu um acidente vascular cerebral e está morando na casa de passagem há pelo menos dois anos. Em outra sala, Caji, da etnia Aura, acaba de voltar de um tratamento sem sucesso no Rio de Janeiro. Uma ferida aberta na perna desafia a estrutura do local. Como que eu vou deixar um paciente desse num lugar assim, né? Então eu acabo sendo negligente com a minha profissão mesmo, né? Do tudo que eu aprendi, como que eu vou atuar aqui na prática, colocar em prática um curativo asséptico, colocar tudo com a estrutura bem debilitada, né? Então a gente tenta fazer o possível e o impossível aqui para estar fornecendo um tratamento mais digno, né? Para esses pacientes também. O ferimento na perna de Caji foi provocado pelo diabetes. Os casos da doença cresceram na última década, devido ao aumento acelerado da entrada de alimentos tradicionalmente consumidos nas cidades. A gente não está acostumado, então nosso organismo não está preparado, entendeu? Para a gente consumir comidas de fora. Pesquisadores que acompanham a evolução da saúde indígena também relacionam o aparecimento de doenças a outros fatores. Eles estão iliados, iliados no ente. Estão iliados dentro da plantação de soja, de mino, de algodão, de pastagens que usam muito agrotóxico. E isso vai depositando nas águas, nos rios, nos colos que correm para dentro. No caso dos Xingu, dos Parecins e outras terras existentes. No ar, porque muitas aldeias ficam na periferia, entram nesse território indígena e a plantação de soja e o ar leva para dentro. A chuva, porque uma parte desses agrotóxicos, ele evapora, depois ele condensa na chuva e desce. E o segredo para combater tudo isso está na própria terra. Nós, no Brasil, temos a terra preta indígena no Mato Grosso, na Amazônia. E essa terra indígena foi criada pela mão humana para fazer a vitória. Ela não existe na natureza. E essa sabedoria ancestral nos serve de guia e de orientação para entender os micróbios que intervêm nesse processo, toda a bioquímica e toda a grandeza desse processo. O mundo está debruçado sobre isso. Isso é o solo, a planta e o clima. E trabalhar com isso é parte da construção do biobodé camponês. Sem o indígena, sem o quilomora, não existe essa possibilidade de se fazer isso. Das aldeias para o campo de futebol. Hoje vencemos 7 a 0. 7 a 0? Isso é. Está quase um jogo de Copa, né? É, quase. Esse é um dos principais esportes praticados pelos indígenas. Tudo à distância de um clique. Aqui tem o próximo jogo. E o Corro Atrás damos todos com outras etnias. A gente entra em contato com via WhatsApp. E já tem mais de 70 times só de indígenas. A internet chegou no Alto Xingu há pelo menos 11 anos. A aldeia conectada ajuda na marcação dos jogos e movimenta a economia da cidade mais próxima. Ah, os índios, eles giram muito dinheiro na cidade, né? E são clientes bons, né? Sempre estão por aí. É um pessoal muito bom de lidar com eles. Quando eu vim para cá, eu nem sabia que existia tudo isso, né? Daí eu cheguei aqui, fui muito bem decepcionado. E aqui eles se sentem em casa, né? Sempre falam que aqui é a casa deles também, né? A maior parte dos clientes da padaria da Soeni é indígena. Muito moderno. Hoje em dia só no Pix é o cartão. Muito moderno. Você também foi pegando surpresa por isso? Muito. Muito. Eu imaginava outra coisa bem diferente, né? Mas eles são muito atualizados. Esse é um dos drones mais tecnológicos disponíveis no acervo da ciência brasileira. Equipado com sensores de mapeamento potentes, é capaz de rastrear e desenvolver modelos em 3D da geologia das aldeias. Ele acabou de ser adquirido e está sendo usado pela primeira vez pelos indígenas da etnia cuicuro. E o que ele está mostrando para ele é onde tem 500 anos na aldeia aqui, todo lugar, reserva aqui no nosso região do Cuicuro, região do Calaparo. Eu, muito feliz. Não fui eu que descobri os sítios arqueológicos. Eles, eu aprendi. Eles que me orientaram. Aqui tem isso, aqui tem aquilo. O pesquisador americano conduz um estudo que já dura três décadas e os resultados podem mudar a história. Agora a gente pode mapear em horas, que levou dias para mapear, 10 anos atrás, e lhe dar detalhes. Onde a gente quer chegar com esse trabalho, com essas informações? É interessante no mundo arqueológico para saber que a Amazônia tinha verdadeiras civilizações, que não eram primitivas, que não eram diferentes de outras partes do mundo. E para arqueólogo, essa é uma paisagem deslumbrante. São os vestígios de uma civilização com 50 mil indivíduos, que viviam de forma muito parecida com os indígenas de hoje, com a organização das ocas de forma circular e com uma clareira no centro. É uma nítida continuidade cultural. Você veja coisas nos sítios arqueológicos que você percebe na aldeia atual, como o vivo, tudo bem, de menor escala. Em uma aldeia só, onde tinha várias. E essa parceria que é necessária hoje em dia, porque eles não conseguem fazer sozinhos, mas a ciência sozinha não vai salvar a Amazônia. Quem vai salvar a Amazônia e os povos que moram lá. E principalmente os povos indígenas, que já têm tecnologias sofisticadas de manejo de terra. E essa é uma coisa que a arqueologia mostra. Os aprendizados agora registrados pela ciência revelam o que os povos originários já sabiam. Hoje, com novas tecnologias, como os drones que nós trouxemos para, pela primeira vez, usar aqui no território, junto com o Cuicuro, mostram uma vez mais que essas tecnologias são extremamente eficazes e benéficas para registrar esses lugares, para conhecer melhor essas histórias e, assim, mostrar para o mundo que o Brasil é terra indígena. Eu acho que isso é das coisas mais bonitas de testemunhar. E nós estamos agora num momento de uma celebração importante aqui, o Javari. E nós vemos como os jovens, durante o dia, estão pilotando os drones, estão nos computadores, criando mapas. E, no final da tarde, eles estão preparados, paramentados para esse momento, que é todo esse momento, que é essa festividade, ou essa cerimônia do Javari. Você se imagina longe daqui? Eu não vejo como sair. Uma vez que a gente abraça, uma vez que a gente entra, se criam laços. Laços afetivos, laços de amizade, até de família. E isso a gente não abandona nunca. Então, na minha vida, esses povos, essas comunidades, essas pessoas vão fazer parte da todo o sempre. E isso a gente não abandona nunca. E isso a gente não abandona nunca.